Olá, as políticas de prevenção à violência contra a mulher. Na semana da pessoa com deficiência, vamos conhecer a história de vida de um para-atleta do surf. Isso e muitas outras informações a partir de agora no Cidadania. Nos últimos dias temos acompanhado na mídia casos graves de violência contra a mulher, o que mostram que ainda precisamos todos como sociedade fazer muito nesta área. Na edição passada do Cidadania, nós falamos sobre a preocupação das trabalhadoras rurais sobre a violência contra a mulher. Então, no programa de hoje, a partir de agora, nós vamos falar sobre as políticas para a prevenção, tanto nas áreas urbanas quanto nas áreas rurais. Como e quando denunciar esses fatos? Como estão atuando as chamadas patrulhas Maria da Penha? Estão conosco hoje a Tenente-Coronel Najara da Silva, que é comandante da Patrulha Maria da Penha, aqui no Estado, e também a nossa convidada, Salma Valencio, que é coordenadora de políticas para as mulheres da Secretaria da Justiça e Direitos Humanos. Sejam bem-vindas, obrigada por aceitar o convite aqui do programa. Obrigada, Helena. O que é, então, que políticas que temos hoje? O que nós, como sociedade, como nós podemos ainda? O que o Estado tem feito e como nós, como sociedade, podemos fazer? Acho que começamos com a Salma. Ok. Na verdade, assim, Helena, o Estado hoje oferece todos os atendimentos que nós tínhamos. Nós temos a Patrulha Maria da Penha, a Tenente-Coronel está aqui conosco. Nós continuamos com o trabalho através do CRM, que é o Centro de Referência da Mulher Vânia Araújo, que é um trabalho psicossocial e jurídico, um atendimento às mulheres, não só vítimas de violência, mas também mulheres em situação de risco que procuram a orientação para como resolver essa questão ou melhorar a sua própria situação. Nós estamos ampliando a Rede Lilás, que é a rede de atendimento e enfrentamento à violência. Que é o que trabalha mesmo na prevenção. Exatamente, porque o trabalho, na verdade, ele precisa ser de todos, ele precisa estar integrado para que ele seja efetivo. Então, nós temos, hoje, a rede foi ampliada, ela foi mantida, os serviços que já tinham, e ampliamos, principalmente, no tocante, não só ao enfrentamento, mas a prevenção da violência. Porque o que ocorre? Na maioria dos casos, isso vai para mais de 90% dos casos, a violência, ela se dá através do próprio marido, do cônjuge, do companheiro, é dentro de casa. Que é o provedor. Então, o nosso foco, trazer, trabalhar a autonomia dessa mulher para quebrar com esse ciclo de violência. Então, fazendo a prevenção através da capacitação para o mercado de trabalho, a capacitação profissional, o resgate da autoestima dessa mulher e a inserção dessa mulher no mercado de trabalho. Para que a gente possa, então, dar uma outra perspectiva de vida. Fazer com que essa mulher se torne protagonista da própria história. E, com isso, também, através de um trabalho de conscientização. Porque ter os mecanismos, os instrumentos, os equipamentos de proteção é fundamental. Mas, fundamental, também, é a denúncia que a pessoa procure. Porque nós temos os atendimentos, mas há necessidade... E que meios? Aonde que as pessoas podem fazer denúncias? E eu digo até em todo o Estado, né? Sim, em todo o Estado, exato. Porque, assim, em Caxias, que estão nos assistindo, em Pelotas, na outra região, Uruguaiana. Então, tem várias regiões do Estado. Porque a gente fala muito Porto Alegre, Grande Porto Alegre, especialmente em Número, mas em outras pontas do Estado. Com certeza. Nós temos o número nacional, que é o 180, o DISC 180, que é ativo 24 horas por dia. E nós temos também, junto ao Governo do Estado, o telefone Lilás, que é o 0800-541-0803. Se não me engano, eu ainda vou refletir. 0800-541-0803. Exato, 0800-541-0803. E esse atendimento é feito através das técnicas, das profissionais que estão dando atendimento no CRM. Então, é ali um acolhimento, uma orientação de como é o procedimento, para onde encaminhar essa mulher, como deve fazer o serviço. E, principalmente, é fundamental, eu volto a insistir, porque a questão da violência, ela é uma questão cultural. Então, a sociedade como um todo, ela é responsável e precisa se conscientizar que não só a vítima, mas as pessoas que também convivem, que denunciem, que ajudem a orientar. Isso é fundamental. Deixa eu só ver com a Tenente Coronel, porque a Salma falou uma questão importante, essa questão da conscientização da família, a questão da prevenção. Mas, quando chega até as patrulhas Maria da Penha, é porque já houve um caso de violência, tanto que as mulheres estão buscando essa proteção. E aí? E aí, como é que estão sendo orientadas as patrulhas? Como é que está sendo feito esse trabalho? Efetuada, efetivada o registro da ocorrência, e aí, evidente, depois que já se consumou a agressão, há, então, a orientação já nas delegacias especializadas de que ela pode e deve solicitar uma medida protetiva de urgência para o afastamento desse agressor do lar, para evitar que isso volte a ocorrer. As patrulhas, então, buscam nas DEAS todas essas solicitações de medida protetiva, fazem uma análise desses documentos e passam a acompanhar efetivamente as vítimas, priorizando os casos mais graves. Mas o que a gente tem verificado ao longo do tempo? Que, muitas vezes, essas mulheres, já temendo uma nova agressão do marido, enfim, omitem ou informam endereços errados. Então, nós temos um número muito grande, liberando os 800 só esse ano de endereços, que o pessoal chama de porta fria, de chegar lá a patrulha para acompanhar e a pessoa, a vítima, não reside lá. Muitos casos também de pessoal chegar lá para acompanhar essa vítima e o agressor já voltou para casa e foi recebido. Daí ela é orientada a retirar essa solicitação de medida protetiva. E muitas vítimas abrem mão da proteção da patrulha, não querem acompanhamento nenhum e a gente sabe que isso é justamente por medo do seu agressor. Sim, porque muitas vezes, quer dizer, a maior parte das vezes envolve a família, envolve os filhos. Com certeza. E a agressão, a violência doméstica não se dá somente com a mulher, muitas vezes envolve os filhos e a mulher fica mais fragilizada. E aí, como é que, o que existe, o que ela pode procurar ou como conversar na família? Existe, sim, esse tipo de orientação também? Através do atendimento com as psicólogas. Mas, na verdade, assim, o nosso grande desafio é conscientizar a mulher de que ela está sofrendo uma violência. Porque as pessoas só imaginam a violência como uma violência física, uma agressão física. Mas a maior parte das vezes é a violência psicológica e a violência patrimonial. Então, muitas vezes, ela vem de uma história onde ela acha isso natural. Porque ela viu a mãe passar por isso, ela vê a vizinha. É natural. Isso é o normal. Então, ela aceita aquilo como forma banal e não se enxerga como vítima. E isso é o maior trabalho. Por isso que eu volto... E isso independe de idade? Independe de idade, de classe social, de endereço. Na verdade, assim, nós temos nos mais variados endereços e setores, nós temos isso acontecendo. Muitas vezes, está acontecendo ao nosso lado ou mesmo na nossa família e nós não temos conhecimento disso. Então, é importante porque é o primeiro cala-boca, o primeiro tapa na mão já tem que ser observado. a primeira observação mais negativa, porque a agressão, tipo, essa roupa não te fica bem, mas tu é capaz de fazer isso quando tu recebe uma proposta de trabalho, alguma coisa, é uma agressão, já é um indício de uma violência, porque é uma construção, é um ato contínuo. Então, fazer com que essa mulher se dê conta e se assuma como vítima para poder tomar uma posição é um longo caminho e precisa dessa orientação e muitas vezes as famílias não interferem com aquela velha máxima entre marido e mulher, não se mete a colher e a gente mete mesmo, a gente mete literalmente, porque não é possível, porque é como tu disseste, a violência doméstica, ela não afeta só a mulher, ela afeta a sociedade como um todo, porque ela afeta as crianças, a mulher não se retira do lar porque ela tem, teme pelos filhos, ela vai afetar o idoso também, ou seja, ela vai afetar a sociedade como um todo e por isso é responsabilidade de todos nós. A senhora falou das delegacias especializadas, mas nem todas as cidades têm a delegacia de mulheres. Eu não sei, eu tenho um número aqui que as patrulhas estão em 29 municípios? O projeto inicial previa 30 municípios, foram mapeados aqueles municípios com maior incidência de violência doméstica contra a mulher e o projeto inicial previa 30 municípios. Porque junto com as patrulhas tem ido a delegacia especializada. E a sala lilás. Pois é, que orientação que se tem quando não existe isso? Em municípios, por exemplo, que não tem, que orientação, como procurar? Procura mesmo as delegacias especializadas, a própria brigada militar está preparada? A própria delegacia, às vezes não tem delegacia, mas tem postos especializados, mas o importante é fazer a denúncia. Ainda que não tenha a delegacia especializada, busca uma delegacia e faz a denúncia. Vai ser encaminhada ao CASA, ali para o atendimento também. E tem a garantia de, por exemplo, não só da integridade, mas também a garantia de não ser necessariamente, claro, que a pessoa que foi agredida vai ter que fazer os exames e tudo mais, mas de manter o seu anonimato, por exemplo, que... Não no momento que faz o... Não, a mulher agredida não, mas outras pessoas quando fazem, elas... Quando outras pessoas... É obrigada a identificar? Sim, sim, sim. Sim, claro. Ela não precisa se identificar quando faz essa denúncia, por exemplo, de uma vizinha, de um parente, de alguém não. Acompanhando ali. E a pessoa, quando ela faz, que garantias, que garantia que ela tem, por exemplo, pelo menos num acalento, de ser bem recebida, de ter... Como é que ela pode saber? A vítima? É. Porque ela é atendida... Ela é atendida, a própria questão, a Sala Lilás. Pelo profissional qualificado. E o profissional na delegacia especializada, ela é atendida com uma orientação específica. A própria questão da Sala Lilás para que ela não fique junto ao agressor. Só que como nós não temos uma unidade dessas em cada município, é claro que numa delegacia comum, ela vai ficar, na maioria das vezes, vai ficar junto, sim, com o agressor. Nós não temos ainda o ideal em termos de quantidade dos equipamentos. Mas isso se encaminhando. Vai se encaminhando. Para o tempo estar esgotando assim, mas eu não posso deixar de te perguntar o que que tem, o que que tem mais de... de os próximos projetos que vocês estão desenvolvendo? Bom, a própria questão da rede é justamente buscando parceiros novos para a rede, parceria, tanto com as universidades, quanto com as secretarias do desenvolvimento, secretaria do trabalho, concursos com capacitação, o próprio CINE, onde a gente identificando ali vagas para as mulheres, cursos que nós estamos ofertando para capacitação profissional. Inclusive, agora há pouco, nós tivemos uma formatura que me emocionou muito, de um curso na área de construção civil, em que as mulheres tiveram a capacitação, construíram, através desse curso, o próprio local onde serão atendidas outras mulheres. Então, o benefício foi para estas mulheres em específico e para toda a comunidade. E elas estão formando uma cooperativa de mulheres para a prestação de serviços. Então, ali a gente já teve uma alegria muito grande. Eu digo, eu tenho um prazer muito grande porque nós estamos vendo na prática, já na realidade, essas mulheres construindo, contribuindo com outras mulheres e modificando a própria história. Então, isso nós estamos fazendo, trazendo esses cursos de capacitação e também com um diferencial que nós estamos conseguindo algo que ainda o Estado não tinha. no tocante às casas-abrigo, que é uma questão delicada para nós, as casas de passagem, as casas de abrigagem, nós estamos trabalhando e já assinamos um termo de cooperação com a FAMURS para fazermos as casas regionais e trazendo aí um acolhimento maior para as mulheres. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho, que eu preciso encerrar, chamar o intervalo, mas a gente vai continuar conversando mais um pouco. Então, a gente faz esse intervalo e já voltamos para falar e conhecer mais esses projetos voltados para se reduzir a violência contra a mulher. Já voltamos. No comentário de hoje, a importância do exemplo dos mais velhos para que as crianças e adolescentes sejam menos violentas. Vamos conferir, então. Temos o risco de nos preocuparmos excessivamente com o bullying ou de tomar o bullying como toda a ação que envolver algum tipo de agressividade. Sabe-se que a agressividade é algo próprio ao ser humano. A agressividade, ela só se transforma em violência quando não é passível de simbolização, quando ela perde o lugar do exercício da linguagem, de ser expressa em palavras. Há um risco, por exemplo, de que as leis abranjam e se tornem tão rígidas que produzam, em vez de uma inibição do bullying, a sua transformação da agressividade em violência. Então, o espaço social de mediação que a escola e que a família podem cumprir é fundamental nesse sentido. Nós precisamos pensar que vivemos numa sociedade onde a violência e a intolerância são extremamente fortes. Nós estamos nos tornando cada vez mais violentos e intolerantes. e por que estranhamos que as nossas crianças e que os nossos adolescentes expressem isso especialmente no cenário escolar. As crianças, como brincam de ser adultos, elas também brincam de violências e de intolerâncias no cenário da escola. Dessa forma, os adolescentes de uma maneira mais intensa ainda expressam algo que nós podemos chamar hoje de sintoma social. Sintoma social no sentido de que há uma frequência muito grande para a expressão, na expressão dessa violência. Esses sintomas precisam em primeiro lugar ser reconhecidos por todos nós. Porque a tendência é a gente pensar que a violência está sempre no outro. Não reconhecemos a violência em nós. Então, o trabalho com o bullying, ele passa por esse reconhecimento da violência que permeia a nossa sociedade, a nossa vida cotidiana. E nesta semana nós estamos apresentando histórias de vidas de pessoas com deficiência, a semana do deficiente, da semana estadual da pessoa com deficiência. E hoje nós vamos conhecer a história do Paulo Ricardo, ele que é surfista. Meu nome é Paulo Ricardo Souza, tenho 25 anos, sou atleta adaptado, atual campeão brasileiro de surf adaptado, campeão sul-americano de natação paralímpica em travessias e campeão brasileiro de stand-up e race adaptado. A minha história de vida começou com quatro meses eu tive reação da segunda dose da vacina contra paralisia infantil, fato esse que me levou a caminhar aproximadamente entre cinco e seis anos e eu entrei no esporte aos nove anos, comecei a surfar e vi que através do esporte eu estava sofrendo a melhor inclusão possível, porque no esporte, principalmente no surf, na natação, não tem diferença de um atleta adaptado para um atleta convencional. O atleta adaptado pode praticar o mesmo esporte, ter talvez o mesmo rendimento do que um atleta convencional com muita dedicação e muito treino. Eu hoje vou apresentar aqui o filme Adaptado nas Ondas que conta a minha história de vida, a história do surf adaptado no Brasil e mostrando um pouco da ONG AdaptSurf do Rio de Janeiro que faz um lindo trabalho de inclusão social com atletas, com surfistas de várias deficiências, física, motora, intelectual e a importância de todo esse trabalho que não vê a diferença e limitações das pessoas e busca sempre fazer a inclusão da melhor forma possível. No programa de hoje nós estamos debatendo a importância de políticas públicas para reduzir a violência contra a mulher. Estão conosco a Tenente-Coronel Najara da Silva que é comandante da Patrulha Maria da Penha e também a nossa convidada Salma Valencio que é coordenadora de políticas para as mulheres da Secretaria da Justiça e Direitos Humanos. A questão, a lei, a lei sancionada pela presidente no começo do ano que destaca o feminicídio e não mais aquilo que se costuma muitas vezes chamar do crime passional mas que separa. No que isso pode contribuir? No que esse fato pode contribuir para que haja uma redução nos casos de violência em termos de punir corretamente porque durante um bom tempo se tem o argumento é um crime passional as pessoas têm ideia de que isso justifica não existe crime passional isso é uma violência exatamente é uma violência e existe mais ainda é uma violência especificamente porque é mulher é uma questão de posse humil e uma justificativa mas a gente sabe que nada justifica esse tipo de crime a lei do feminicídio ela vem na verdade ela é resultado de uma luta antiga das mulheres é uma conquista do movimento de mulheres mais do que o ato de um governo ela é a conquista do movimento de mulheres da sociedade na verdade e tipifica um crime que é hediondo e justamente por considerar esse crime hediondo nós conseguimos avançar em termos de responsabilizar esse agressor e até mesmo na tentativa de inibir que hajam casos assim para evitar cada vez mais a banalização da violência contra a mulher a definição de um crime de feminicídio e a lei em si ela nos ajuda nisso ela é muito recente então para que a gente tenha ali um quantitativo mas principalmente ela é um grande avanço para que a gente possa construir uma não a eliminação dessa violência mas inibir que hajam outros casos e principalmente a responsabilização para que a gente possa evitar a banalização da violência contra a mulher que é o que faz com que surjam mais casos esses índices tem reduzido os índices de mortes de mulheres aqui no estado está se mantendo o que se tem nós tivemos curiosamente nos primeiros semestres de 2014 e 2015 o mesmo índice o mesmo percentual entretanto infelizmente esse índice aumentou bastante nesses dois últimos meses julho e agosto e nós não conseguimos entender o porquê fizemos uma pesquisa a gente acaba cruzando os dados até para para sabermos se essa vítima estava sendo acompanhada pelas patrulhas se possuía medida protetiva e infelizmente ou nenhuma delas era acompanhada pela patrulha o único caso que nós tivemos de acompanhamento pela patrulha ela não possuía medida protetiva de urgência então a patrulha foi até a casa dela em cima do que levantou da solicitação de medida protetiva verificou a vulnerabilidade desta vítima produziu um documento levou ao judiciário mas infelizmente a medida protetiva não foi concedida em tempo hábil ou não se sabe o que houve ela foi a óbito foi morta então mas o que nós percebemos é que na sua grande maioria elas não não buscaram ajuda essas vítimas todas não buscaram nenhum tipo de ajuda antes de e algumas na sua maioria não havia outros registros de violência ou seja elas nunca procuraram ajuda e aí a importância da conscientização e de elas procurarem ajuda elas e os familiares né para que a gente tente evitar chegar a esse ponto coronel só para ter eu me atrapalhei um pouco na questão de denúncia misturei um pouco no outro bloco mas é necessário para ter o trabalho para contar com a ajuda da patrulha Maria da Penha primeiro é necessário que a mulher agredida ela faça uma denúncia e tenha um acompanhamento inclusive faça uma denúncia e solicite a medida protetiva isso na delegacia e isso vai para a área da justiça é encaminhado que tem um prazo para concessão da medida protetiva mas muitas vezes o que que acontece embora a patrulha a gente sempre diga que ela fiscaliza o cumprimento dessa medida protetiva muitas vezes ela chega até a vítima antes da concessão da medida que foi o caso dessa moça que foi morta né então a patrulha chegou lá antes da concessão da medida e a moça já já havia denunciado ela estava grávida que o agressor estava ameaçando foi feito então produzido um documento assim como habitualmente nós produzimos quando as patrulhas vão visitar a vítima constatam a presença do agressor lá é produzido também isso tudo é documentado até para instruir o processo depois então finalizando assim agora no segundo semestre tu falava Salma né da casa das casas dos abrigos que são muito importantes isso a própria lei Maria da Penha prevê essa construção de abrigos que ainda nós não temos e o que mais que se tem dentro a preparação do trabalho a preparação da educação educação também mas principalmente a questão da conscientização em termos de educação seria não só da mulher a preparação da mulher mas a mulher em situação de risco mas também a capacitação dos agentes que atuam dos profissionais que atuam com a rede com os serviços aí desde os hospitais sim inclusive isso está sendo feito em parceria com a SPM nacional que é a capacitação dos agentes de saúde para o atendimento e a coleta de vestígios enfim para que se possa fazer o processo dar continuidade ao processo então isso também já a partir desse segundo semestre nós estamos fazendo a efetivação e também uma questão que para nós é uma alegria muito grande a institucionalização da rede que é um passo fundamental que isso é uma conquista das mulheres e nós estamos conseguindo entregar agora já no próximo mês já estamos fazendo a formalização setembro já estamos formalizando a institucionalização ou seja passa de uma ação de governo para uma ação de Estado as políticas para mulheres sendo na verdade ganhando perenidade e se transformando em políticas de Estado isso é um grande passo para nós e tomara que se consiga cada vez trazê-las aqui e se falar na redução da violência que é o que a gente realmente quer Salma muito obrigada Tenente Coronel Najara muito obrigada pela vinda de vocês mais uma vez até uma próxima até uma próxima e obrigada a você pela sua audiência nós aqui vamos terminando tchau até a próxima edição Tchau 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 Tchau